Uma tese minha, e foi um castigo para a minha banca, 400 páginas, que eu vou tentar resumir em 50 minutos, 40 e 50 minutos. Isto aqui, na realidade, eu sou muito grato ao Dória, porque estou fazendo pesquisa há 15 anos sem produzir absolutamente nada, simplesmente para mim mesmo. E nada da minha pesquisa jamais veria a luz do dia e seria sistematizado se não fosse a generalidade do professor Dória, que basicamente me deu liberdade para fazer o que eu quisesse, da sua infinita paciência. Isto aqui é parte de um sistema filosófico que inclui uma metafísica, uma epistemologia, uma ética, na realidade, entre outras coisas. Mas é a primeira coisa consistente, publicável, que eu faço. Então, eu dividi a apresentação em três partes, o prólogo, o meu debate, a conclusão. No prólogo, eu tenho um capítulo 1, que é uma revisão histórica, em que eu peguei 16 teorias da verdade, na cabeça de 16 pensadores. Em vez de pegar tipos de teoria, eu fui de Aristóteles ao século XXI, pegando o pensamento de um cara representativo. Então, peguei Aristóteles, Santacelo, Aquinas, Bousano, um cara muito interessante. Peguei até gente que eu acho que não tem significância nenhuma, como o Bradley, mas que representava uma determinada escola de pensamento. nenhum desses caras teve influência direta na minha concepção. Foi muito interessante, várias coisas me ajudaram. Esse cara aqui foi muito importante para botar teste a minha concepção, as ideias dele, muito legal. Mas nenhum deles teve influência direta. A minha concepção, antes de eu começar a pesquisar todos eles, ela já existia e ela foi derivada de um cara só, Alfredo Tarsk, meu grande mestre, basicamente de uma leitura que eu comecei há 15 anos atrás, não, 10 anos, essa aí foi há 10 anos, que é do artigo original de 1933, da Concepção de Verdade em Linguais Formalizadas, em que ele tem a famosa Concepção de Verdade de Tarsk. A minha concepção começou em cima de questionamentos, em cima da visão dele. Eu, tendo lido a bibliografia dele, eu tenho quase certeza que ele reprovaria fortemente o que eu fiz com as ideias dele, mas eu devo a ele. Tudo, vocês vão ver que basicamente são questionamentos, apriações, generalizações em cima do que ele fez. No capítulo 3, uma coisa interessante para quem se interessar, se alguém se interessa por Tarsk, o capítulo 2 é o que eu chamo de Tarsk e Fordames. Se você ler o capítulo 2, você não vai passar pela judiaria que eu passei de tentar entender o Tarsk, que não é um artigo muito fácil de ler. Então, se você ler o capítulo 2 e depois ler o artigo dele, é muito mais fácil o entendimento. No capítulo 3, eu dedico ao paradoxo do mentiroso. Para quem não sabe o paradoxo do mentiroso, a forma mais básica dele é, se eu disser para vocês, a seguinte frase, eu estou mentindo. A pergunta é, o que eu acabei de dizer, é verdade ou é mentira? Se você partir do princípio que é verdade, então é verdade que eu estou mentindo, então é mentindo, então é falso. Certo? Se você acredita que é falso, então é falso que eu estou mentindo, então eu estou dizendo a verdade. Mas o que eu estou dizendo é que eu estou mentindo. Então você tem. Isso nasceu há 400 a.C. em cima de um cara chamado Eugurite Mileto, que é um cara que muita gente não conhece, mas na realidade ele criou paradoxo solite, paradoxo mentiroso, tem uma série de paradoxos importantes que foram criados por ele. Tem várias versões do paradoxo. Então, a sentença é se liar não é falsa, a sentença é se liar não é verdadeira, tem gente, eu não concordo com isso, mas dizer que não é verdadeira é mais forte dizer que é falsa. Um cara muito importante que eu falo é o Salo Kript. O Kript inventou um paradoxo mentiroso que ele é epistêmico. Ele depende das circunstâncias para ele se tornar um paradoxo. É diferente, ele não é puramente linguístico. E ele também tem uma teoria sobre como tratar os paradoxos, que é muito interessante, que está lá no capítulo 3. Tem o paradoxo de Diablo, que não usa a autorreferência, e tem o paradoxo da vingança. O paradoxo da vingança é interessante, basicamente o que ele faz? Ele pega uma solução que você tenha. Ah, paradoxo, a solução do paradoxo é que o paradoxo não é nem verdadeiro nem falso. Aí você pega a solução e com ela você constrói um outro paradoxo, que ele chama de vingança do mentiroso. Quando você pega a sua solução, então você pega que o paradoxo do mentiroso é reliar, não é verdadeiro que é reliar, ou a solução do cara. Isso acaba com um monte de solução por aí. E a minha solução é resistente ao mentiroso. Totalmente, eu não tenho o menor problema com o mentiroso, na realidade a solução é única. No capítulo 3 também eu falo de... Porque a minha solução é em cima de uma lógica paraconsistente. O que é uma lógica paraconsistente? Pergunta da minha esposa dentro do carro. O que é uma lógica paraconsistente? O que acontece é o seguinte, se você começa com uma contradição, você tem A e não A, você afirma uma coisa e nega uma coisa, você começa com uma contradição, usando as leis da lógica, modus ponens, disjunção, usando só as coisas que a gente está acostumado a aprender em lógica, você prova qualquer coisa. É o que dizem que a lógica se torna explosiva. A partir de uma contradição você prova qualquer coisa, então ela se vira inútil. Então a paranoia que a gente tem é não ter uma contradição, porque se você tiver uma contradição, então você consegue provar que a lua é feita de queijo, literalmente. Então uma lógica paraconsistente tem que fazer com que alguma dessas coisas, pelo menos, seja inválida. O ataque predileto é no silogismo disjuntismo. O silogismo disjuntivo é aquele que diz A ou B, não A. Então B. Tá certo? Esse é o que todo mundo ataca. O Pris, o cara famoso, ele criou uma lógica super simples chamada LP, que ataca o silogismo disjuntivo, mas o problema dele é que ele joga o bebê junto, a água junto com o bebê, com tudo, porque ele não só torna este cara aqui inválido, como ele torna o silogismo hipotecico, modus pones e modus pones, tal coisa. Basicamente ele torna a lógica toda inválida. Então, basicamente, na minha opinião, LP não sabe para muita coisa, porque você não tem poder. A ideia, o ideal que você fala, é o ideal que você conseguisse uma lógica que só invalidasse isso aqui, seria um negócio fantástico, tá certo? Que aí a gente conseguir raciocinar de maneira segura, quando você tem uma contradição. Isso é importante, não só por causa de paradoxo, mas por causa que numa ciência, tipicamente, a tal coisa, a luz é uma onda, a luz é uma partícula, se é uma partícula não pode ser uma onda, então você tem determinados pontos de uma ciência em que você tem uma contradição aparente. Enquanto essa contradição não se resolve, seria o ideal que você consiga ir se trabalhar de forma consistente, sem provar qualquer coisa, em cima da contradição. Então, eu sinceramente, eu botei o Prist em cima porque é o cara mais conhecido e a lógica dele é muito simples. Eu preferi não trabalhar com a lógica do Milton da Costa, não sei se o pessoal sabe, o Milton da Costa foi o primeiro cara a criar uma lógica para consistência de primeira ordem no mundo, é um brasileiro. Porque a lógica dele é muito mais complicada e a minha é mais parecida com a do... Mas o complicado é para mim, para você nada é complicado. Não é isso, não. Então, eu assinei dois ou três, dois trabalhos de lógica para a consistência de toda a minha pergunta. Eu devo ter um livro de 60 trabalhos de cada. Eu deixo só dois, se não sou lógica para a consistência. Ok. Então vamos agora, isso aí é a introdução, são os três primeiros capítulos, né? Então vamos ao argumento. Eu começo com o Tark. O que o Tark se propôs a fazer? Ele se propôs a criar uma definição de verdade que gerasse o que ele chamou de sentença T. Uma sentença T é algo do tipo, a sentença a neve é branca verdadeira, se e somente se, a neve é branca. E ele diz assim, de qualquer definição de verdade que gerasse essas sentenças para toda a linguagem, seria adequada. A ideia é linda. E ele, no texto dele, ele usou uma linguagem chamada LCC, linguagem de cálculo de clássico. Isso aqui é uma expressão na linguagem de cálculo de clássico. E a ideia é que na metalinguagem ele conseguisse gerar uma sentença em que isto aqui é o nome desta sentença. Ok? Isto aqui é o nome desta sentença. Isto aqui é a tradução desta sentença na metalinguagem. Ok? Então, na sentença T, ela, de um lado, ela fala de sentenças. No caso da LCC, do outro lado ela fala de classes. Sendo o quê? O que ela fala aqui é exatamente o que está sendo dito aqui. Então, esta fórmula aqui, o significado dela é que para qualquer classe particular CN, CN está contido CN. Ok? É isso que ela significa. Então, esta parte daqui, da sentença T, tem o mesmo significado isto aqui. Os dois falam de classes. Ok? Então, tudo o que ele fizer tem que finalizar neste ponto aí. Ok. Isto, na verdade, é uma das maneiras de apresentar o que a gente chama de concepção clássica da verdade. Na concepção clássica da verdade, a intuição é, algo é verdade se a realidade suporta de algum jeito. Ok? Se as coisas são como a gente diz, ou alguma coisa assim. Você tem a realidade, você tem o que você está falando, e aquilo é verdade se a realidade suporta o que você está falando de algum jeito. Assim, essa é a intuição. No caso da versão semântica, o que você tem é que o Task e outros caras usam o poder da linguagem. Quando a gente fala linguagem, a linguagem, ela pode falar dela mesma, certo? Ela pode falar, a sentença, a neve é branca, então estou falando, estou mencionando uma sentença. Ou eu posso usar a linguagem. Então, eu posso usar, estou falando da neve. Aqui eu estou falando da sentença, aqui eu estou falando da neve. E a sentença T, ela, na realidade, ela relaciona algo que pode ser verdadeiro ou falso com o significado, com a realidade. Essa é a versão semântica, por quê? Porque ela usa o poder da linguagem de representar as coisas. Tem outras versões que a ideia é basicamente a mesma. Você tem a versão de correspondência, a verdade é algo que corresponde à realidade. Que o foco é na correspondência, na relação entre a frase e a realidade. E você tem uma terceira, que afirma que a realidade, por certas características na realidade, tem o poder de fazer uma determinada sentença verdadeira ou uma determinada sentença falsa. Mas uma coisa interessante é que toda a concepção clássica de verdade, sempre você tem duas ontologias. De um lado você tem sentenças, proposições, crenças. E do outro você tem a realidade. São sempre duas ontologias só. Quando eu fui estudar a definição de verdade do Tasco, eu notei uma coisa. Isso aqui é a definição 23 dele. Ele dizia o seguinte, uma sentença X é verdadeira, se somente ser, ela é uma sentença hipotástica. É importante a gente ver o seguinte. Qualquer que seja o X, X está contido ou é igual a X, isso é uma sentença por trás. Ok? Agora, se eu te falar só, X está contido em X, isso não é uma sentença. Por quê? Porque ele tem variável livre. Então, essa primeira parte aí simplesmente filtra esse tipo de coisa. Se você estiver falando X está contido em X sem especificar qual é o X, isso não é uma sentença para ele, então eu não posso atribuir verdadeiro ou falso para essas coisas. Então, essa primeira parte aqui da definição dele, simplesmente filtra aquilo que não interessa para ele. E na segunda parte ele diz, qualquer sequência infinita de classe satisfaz X. Pensando nisso daí e generalizando, eu cheguei à minha definição. Minha definição nada mais é do que uma generalização do tráfico. Eu digo o seguinte, algo é verdadeiro, que aí na realidade eu não me amarro em sentenças, qualquer coisa é verdadeira. Se somente ser, ela for apta a ser verdadeira, ela consegue ser apta a ser verdadeira. A ideia básica é o seguinte, por que o tráfico exclui isso aqui? Porque ele não é apto a ser verdadeiro. Ok? Só estou generalizando. Aí você tem que ter o critério do que é apto a ser verdadeiro. No caso do tráfico é, se não tiver variável livre. Se não tiver nenhum variável livre. E na segunda parte eu digo o seguinte, a condição de satisfação de X é atendida. Que é simplesmente inverter. Quando ele diz o seguinte, qualquer sequência infinita de classe satisfaz X, você pode pensar que existe uma condição de satisfação e ela é atendida ou não. Então é só uma generalização do que o tráfico diz. Por enquanto, nada de novo. Agora eu introduzi uma nomenclatura. Dólar de P, eu precisava de um troço que significasse S e que ninguém tivesse usado. Aí eu usei dólar, porque ninguém vai usar em matemática, sério, provavelmente é o sinal de dólar. Cifrão. Cifrão. Desculpa. Dólar de S. Obrigado, desculpa. Cifrão C. Cifrão P. Isto aqui é simplesmente uma abreviatura da condição de satisfação de P. Ok? Quando eu digo true apto P, isso significa a abreviação de P é apto a ser verdadeiro. E o dólar 1 significa P, a condição de satisfação de P é atendida. Dólar 0, ela não é atendida. Então é simplesmente a nomenclatura. Então a minha definição, ela se resume a essa forma. P é verdadeiro, se somente C. P é apto a ser verdadeiro e a condição de satisfação de P é atendida. Ok? De início, o próximo que eu quero ressaltar é de início. Isso pode ser simplesmente uma maneira diferente de apresentar o que o tático fez. Ok? Só que na hora que eu generalizo, na verdade eu vou abandonar o tático rapidinho. Por quê? Isso é uma coisa interessante. Esse artigo do tático é um daqueles artigos que todo mundo se referencia, mas ninguém lê. É um troço que é interessante. Pouca gente lê e tal, não sei o que. Ele só confia no que ele diz que fez, sem olhar no que ele efetivamente fez. Eu noto gente muito boa, gente de renome e tal, falando besteira. Porque, pô, essa é a renome, outra é isso. Isso aqui não foi o que o Tarsky fez. O que que acontece? O Tarsky diz que a partir da definição dele, da decenação 23, da 22 e tal, você conseguiria gerar todas as sentenças T da linguagem. Então você conseguiria gerar alguma coisa desse tipo. Isto aqui é verdadeiro se a tradução. Mas não foi isso que ele fez. Tem uma hora que ele diz, ó, eu consigo, a partir da definição 23, gerar qualquer sentença T. Mas eu não consigo provar isso. Para provar isso, precisa de uma meta-metalinguagem. E aí ele pega um exemplo, um exemplinho, e a partir desse exemplinho, usando as definições, ele gera uma sentença T. Só que, fica claro para quem lê a contenção, que ele trapaceia o tempo todo. Não é uma aplicação automática direta. Ele vai arrumando o troço à medida que ele vai fazendo. Ele conta com o nosso entendimento para poder cobrir os buracos. Se você aplicar a definição 22, a definição 23, as definições dele de forma automática, o que você vai ter na mão não vai ser uma sentença T. Vai ser algo do tipo, essa sentença é verdadeira, se essa sentença pertence a... Isso aqui é a parte do Troapes, né? Pertence às sentenças, né? Isso aqui é verdadeiro, isso aqui é uma sentença. E toda sequência F em que... Toda sequência infinita de classe G e tal, parará, parará, ele começa falando um monte de outra coisa. Isso aqui é aplicação direta. Não há dúvida de que se você for ajeitando isso aqui, você chega aqui. Ele faz isso. Mas o que eu digo é o seguinte, não foi isso que ele fez. Isto aqui é a definição de verdade para essa sentença, tal como é aplicado direto do T. Só que se você olhar a estrutura tológica desse treco, o que você tem é o seguinte, olha só. Você tem essa sentença original que fala de classes. Ok? Ela fala aqui, se não me engano, o que ela diz é, para qualquer sentença, para qualquer conjunto, existe um conjunto que está contido nele. Inclusive essa sentença é falsa. Então ela fala só de classes, de conjuntos. Aqui eu não vou falar de classes e conjuntos, como se fosse a melhor coisa. Só que essa definição aqui, ele fala de sequência de classes, ele fala de infinito, ele fala de primeiros, de números. A ontologia dessa condição de satisfação é bem diferente da ontologia da linguagem de LCC. Então você tem sentença e LCC que falam de classes. E as condições de satisfação, elas falam de uma outra coisa. A ontologia é completamente diferente. Não existem infinitos aqui. Não existem números aqui. Eu estou falando de outras coisas. Então eu estou dizendo que isto aqui é verdade, mas para eu dizer que isto é verdade, eu tenho que transpor a ontologia. Eu tenho que ir para uma outra ontologia. Geralizando um pouquinho, eu tenho o que eu chamo de minha premissa metafísica. Se você gostar dela, ótimo. Se você não gostar dela, que chato. Mas todo o meu trabalho é baseado na premissa metafísica. A premissa, a premissa não se discute. Eu parto do princípio que se você tem uma coisa qualquer que pode ou não ser verdade, ela tem um significado. Esse significado, ele é definido em uma ontologia de significado. Aqui vai ficar claro no próximo slide. E você tem uma ontologia de validação que pode ser diferente dessa. Pode ter alguma interseção, mas pode ser diferente. No caso daqui, classes aparecem tanto aqui quanto aqui. Então pode ter uma interseção. Porém, a minha premissa ontológica é condições de satisfação são membros legítimos da ontologia que definem se o próximo é verdadeiro ou falso. Uma coisa que eu deixei claro, eu não estou afirmando que você não pode reduzir condições de satisfação ou alguma outra tralha. A condição de satisfação reduz a uma função, uma máquina de cura, seja lá o que for. Eu sei que não, mas é... Mas eu vou dizer o seguinte, você pode inventar qualquer coisa, de repente se isso aqui for computável, até pode. Não, justamente isso que eu conto. Nem? Para uma correspondência não trivial, e sim, as coisas não podem. Não podem? Não. Não pode? Mas o que acontece é o seguinte, eu não acredito nisso na realidade, eu tenho minha metafísica, isso aqui é reduzido para uma outra coisa que é tão esquisito quanto isso, mas eu estou dizendo o seguinte, se você quiser usar a minha teoria, você tem que dar um jeito de que condições de satisfação sejam membros dignos, reconhecidos da ontologia que vai validar as sentenças. Ok? Só para vocês terem uma ideia, esse é um exemplo, o famoso exemplo da neve é branca, hoje em dia a moda é dizer o seguinte, a definição é o seguinte, a neve é branca, é verdadeira, sei somente se a neve é branca, e é tudo que se precisa falar de verdade é isso. Eu acho que é uma bobagem muito grande, mas na realidade a minha ideia aqui é como a ontologia de validação é diferente aqui, você pode estar a trabalhar com dois contextos, dois universos diferentes. Quando você fala de neve, você tem uma experiência, você imagina se alguém aqui já viu neve, se não, viu nos filmes. Você tem uma experiência, que eu estou procurando aqui mostrar a experiência. Mas eu pergunto o seguinte, o que que valida a frase a neve é branca ser verdadeira? Bom, depende da ontologia que você vai usar para validação, mas vamos usar a física, vamos usar a ontologia física. Então você pode falar de coisas do tipo, moléculas de H2O, que fazem determinados cristais, em determinadas temperaturas e condições, essas moléculas são atingidas por uma faixa de radiação do Sol, e refletem de forma homogênea, de forma que, se atingem o olho humano, eles ativam de maneira basicamente igual todos os tipos de cones que a gente tem. Então, se eu digo, o que que vale? A neve é branca, tá ok? A gente sabe o que que é. E aí eu pergunto, mas qual é a condição de satisfação da neve ser branca? Se, principalmente se, essa tralha toda aqui acontece. Ok? Então eu estou mudando de ontologia. Muito bem. Só que isso mostra que na realidade é uma quarta forma de concepção clássica. As concepções clássicas, elas sempre trabalham em duas ontologias só. A linguagem ou a crença e a realidade lá fora. Aqui não. Eu tenho a linguagem, o significado e uma outra ontologia, que depende do que você vai falar, que é a ontologia de avaliação, que a grande coisa dela é. Ela tem que ter condições de satisfação dentro dela. Ok? Agora eu não falo de correspondência, uma coisa interessante é o seguinte. O tipo de condição de satisfação de a neve é branca e o tipo de condição de satisfação de 2 mais 2 é igual a 4 é completamente diferente. A gente está falando de ontologias diferentes. As duas são verdadeiras, porque as duas têm condições de satisfação e as condições de satisfação são atendidas. Mas elas não são verdadeiras da mesma maneira. Elas têm ontologias, elas se refraem a ontologias diferentes. Ok? Com isso, na realidade, eu flerto com a escola pluralista da verdade. Bom, a ideia é o seguinte. Pô, legal, João, você está fazendo um negócio esquisito, você está querendo que a gente acredite que existe um determinado coisa, mas por que a gente tem que acreditar em você? Não tem, mas eu quero mostrar que se vocês acreditarem em mim, uma série absurdamente grande de problemas é resolvido de maneira simples. Isso, para mim, é um grande critério em filosofia. se você pega, pode, ah, isso aí é esquisito, se eu pegar a história da mecânica quântica, não tem nada mais esquisito que a mecânica quântica. Bom, pô, resolve uma quantidade tão absurda de problemas que o estranho elemento inicial passou. Então, a minha metafísica não é tradicional, mas ela resolve uma quantidade absurda de problemas. Para começar, eu não vou entrar aqui em muito detalhe, mas eu tenho um troço chamado princípio fundamental das condições de satisfação. Muito simples. Eu digo o seguinte, se duas coisas têm a mesma condição de satisfação, então elas sempre vão ter o mesmo status. Ou elas são atendidas, ou não atendidas. O status é sempre o mesmo, se elas são iguais. É simplesmente o princípio de indecibilidade dos idênticos, de Líbenes, aplicado à condição de satisfação. Com isso, e com a metafísica, eu lido com muitas coisas problemáticas. Não é o menor problema lidar com sentença negativa, por exemplo. Por que que Taetus não está voando é verdadeiro? Porque a condição de satisfação de Taetus está voando não é atendida. Acabou, não tem dificuldade, é trivial. Contextos opacos. Qual o problema do contexto opaco? Uma coisa é dizer o seguinte, olha, Superman é forte. Clark Kent é forte, porque Clark Kent e Superman são a mesma coisa. Agora estou de sério. Lewis Lennon acredita que Superman é forte. Só que Lewis Lennon não acredita que Clark Kent é forte. Eu não posso trocar Superman por Clark Kent, nessa frase. Isso aí é um problema danado em determinadas teorias. Para mim não tem problema nenhum. Por quê? Porque na realidade você só pode substituir um termo se você mantiver as condições de satisfação. Se as condições de satisfação mudarem, não há garantia que você possa substituir o termo. Ok? Então, no caso aí, como as condições de satisfação mudam, você não está autorizado a substituir o termo. Sentença de ficção, Superman é forte. Sabe verdadeiro? É verdadeiro. Mas, por exemplo, não existe Superman. Não tem problema. Porque a condição de satisfação dessa sequência não é na realidade. Aí não tem ontologia, que é a ontologia da DC Comics. Frases denotadoras com termos que não denotam. Por exemplo, o atual rei da França é cariaca. O problema... O Russell é um cara fantástico. Mas o problema do Russell é que ele, como ele só está trabalhando duas ontologias, ele diz o seguinte, o que você está falando não é o que você acha que está falando. ele reescreve a tua coisa. Só que é um problema. Quando eu falo o atual rei da França careca, eu não estou dizendo qualquer que seja o X, X é igual a... Não é isso que eu estou dizendo. E eu pego a solução dele e é muito simples. Na realidade, a solução dele é a solução correta, só que essa solução, ela está na condição de satisfação e não no significado. A minha... Trivialmente, objetividade e assimetria são objetivos e assimetria, a famosa assimetria da verdade. A coisa é verdade, porque as coisas são como são e não o contrário. A ideia é o seguinte, se você tem uma condição de satisfação, ela existe objetivamente na realidade. E o status dela é um, independente de alguém acreditar naquilo ou que alguém tenha dito alguma sentença, que a condição de satisfação fosse aquela. Por outro lado, se você diz uma sentença, ela tem uma condição de satisfação, ela depende da realidade. E eu também ofereço um sistema lógico, que eu chamo de sistema Omega. Por favor. Sistema Omega. O sistema Omega, bom, o sistema Omega, ele tem uma semântica baseada em um álgebra. A ideia de usar álgebra como semântica na verdade, vem, parece que foi Leibniz que fez isso, mas ele não publicou e tal, aí o Bully publicou e tal, então a gente só sabe do Bully. No Bully, ele não diz que 1 é verdade, ele diz o seguinte, ó, se eu usar 1 e 0 e ficar brincando desse jeito, representando 1 pela verdade e 0, pela falsidade, o conceito de valor verdade está usante em Bully, ele simplesmente é um mecanismo que permite que você tenha lá o resultado. Mas depois do nosso amigo Frege, 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 tá? Se for um conceito de valor verdade, então 1 é a verdade, e 2 é o falso. E aí começou o problema, porque na realidade você começa a ter a proliferação de valor de verdade. Então se tem um valor verdade, que é 0.75 verdade. Isso aí na ideia do Zadé, de Lógica Fusa. Zadé ou Zad, eu não sei qual é o... O problema da gente só conhecer os caras lendo é que você não tem a menor ideia de como se pronuncia o nome do cara. Lógica Fusa é um negócio fantástico, eu adoro Lógica Fusa, mas me incomoda a ideia de alguém me vender. Eu até... Conjunto Fusa para mim é tranquilo. O troço, você tem um nível de pertencimento parcial, que para mim não tem problema nenhum. Agora, se você dizer que o troço é 0.75 verdadeiro, essa interpretação filosófica me incomoda. E você tem outras lógicas, por exemplo, esse cara foi importante para caramba para mim. E ele tem uma lógica muito simples, tem quatro valores verdades. Então, você tem verdadeiro, falso, nem verdadeiro, nem falso, e verdadeiro, falso. E esses valores verdades são tão valores verdades, são entidades e tal, tão bacanas quanto os outros. Essas... Isso aqui é o que a gente chama de um... látice. Em português, como é que é o negócio? Reticulado. Reticulado. Não dá certo? Eu aprendi tudo o que eu sei em inglês, então eu não tenho a menor ideia de qual era o... Mas isso aqui é um reticulado, tá? Isso aqui também é um reticulado, isso aqui também é um reticulado. Só que acontece o seguinte, esses dois reticulados aqui têm uma característica muito importante. O reticulado é simplesmente um conjunto ordenado. Só que a diferença entre esse reticulado e esse é que este aqui é linearmente ordenado. Você tem uma ordem assim, todo mundo está na filinha. Esse aqui, esse aqui não. Ok? Os conjuntos linearmente ordenados, eles são... Eles têm algumas características desejadas. O que acontece? Eu criei uma álgebra que dá semântica... Não dá semântica na realidade, mas ela consegue validar se uma sentença é verdadeira ou falsa usando esta álgebra. Só que eu não trabalho com valores verdades. E uma coisa que eu descobri é o seguinte, é natural, se você tem vários problemas complicados, o paradoxo de Sorites está aí desde 400 a.C. Assim como o mesmo cara que falou, então o paradoxo do mentiroso está aí, aparentemente eles não estão ligados. E você tem outros problemas aí, que aparentemente são problemas difíceis que não estão ligados. Então qual é o natural de uma pesquisa? Cada um não se identifica com o seu problema e tenta... O problema é difícil, cada um vai trabalhar com aquele problema. Por algum motivo, que eu não dá tempo de explicar porquê, mas eu cheguei à conclusão que só teria a solução se a gente pegasse todos os problemas juntos e se sentasse e dar uma resposta para todos eles em conjunto. Ok? É um troço completamente não intuitivo. E aí, eu preciso só que vocês rapidamente, vou falar de dois caras rapidamente, Wittgenstein e o Sully. Wittgenstein, o segundo Wittgenstein, ele critica o seguinte, olha, é engraçado você comparar a diversidade da linguagem que a gente usa, a gente usa a linguagem para perguntar, para elogiar, para fazer um monte de coisa, com a pobreza do que que os logísticos, os lógicos, falam sobre a linguagem. A linguagem lógica é muito pobre, enquanto que a linguagem como toda é extremamente rica. Quando você vai para o Sully, porque o problema do Wittgenstein é que ele começa a falar um monte de coisa, mas ele na realidade não é sistemático. O Sully, ele não foi o primeiro, mas ele é o melhor, ele começa a classificar o que ele diz aqui, que a quantidade de coisas que você consegue fazer com a linguagem é ilimitada. Os tipos de coisas que você consegue fazer com a linguagem é ilimitada. Não é ilimitada, o Sully chegou à conclusão que o tipo de coisa que você consegue fazer com a linguagem cai em cinco tipos. A maioria, a maioria não, todas as lógicas que eu conheço vão falar sobre um determinado tipo de uso assertivo e ignora o resto. A minha lógica, de certa maneira, você pode usar qualquer parte da linguagem. É claro que ela vai trabalhar com o assertivo, mas se você plugar qualquer parte da linguagem, faz uma pergunta. Se eu pergunto para vocês, por exemplo, uma pergunta, que horas são? Isso é verdadeiro ou falso? Não faz sentido eu perguntar se é verdadeiro ou falso. mas no meu sistema, eu digo o seguinte, tudo bem, não faz sentido, mas qual é a resposta, então? Que resposta você dá? Então eu tenho uma resposta para isso. Para isso, eu tenho o que eu creio de duas funções de juízes. Uma função, ela pega uma sentença e tenta avaliar se a condição de satisfação daquela sentença foi atendida. É o meu juiz, gente boa, ele tenta provar a sua inocência. Ah, você está dizendo a verdade. E a outra, se bem que eu não estou falando de verdade por enquanto, e a outra, o cara tenta provar, tenta arrumar evidência de que a condição de satisfação daquela sentença ou daquela crença não foi atendida. Então, tipicamente, o que você esperaria? Se as coisas são ou verdadeiras ou falsas, então, se um troço é verdadeiro, um juiz responderia o quê? Se o troço é verdadeiro, ele respondia um, não é isso? E o outro juiz diz, olha, não consegui provar, não consegui provar nada que a condição não foi atendida. Eu tentei mostrar e se for falso, aí é o contrário. Um juiz diz, olha, mesmo eu tendo muito bonzinho e tal, eu não consigo ver uma maneira de mostrar que a condição foi atendida. por outro lado, o outro juiz sorrindo, regindo os dentes e disse o seguinte, ah, mas eu consigo mostrar que ela não foi atendida. Ok? Eu disse, pô, qual a vantagem de pegar um valor e dividir 2? Bom, o que acontece é o seguinte, como é que vai funcionar essas funções? Primeiro, se eu pego uma sentença do tipo, o número natural 8 é par, a gente está nessa situação aqui. A condição de satisfação é totalmente atendida, um juiz diz 1, o outro juiz diz 0. Se eu digo o número natural 7 é par, você está na situação inversa, um juiz diz 0, o outro diz 1, porque a condição de satisfação é totalmente não atendida. Agora, começa a ficar interessante, e se eu disser o número natural X é par, é aquilo que Tarsky não quis mexer, essa é uma variável. Poxa, se coloca no lugar do juiz juiz bonzinho, o juiz bonzinho vai dizer o seguinte, eu vou dizer que é atendida, por quê? Porque um pouco de boa vantagem a gente pode colocar, tem um monte de motivos, você pode botar X igual a 2, X igual a 4, X igual a 6, tem um monte de razões para a gente aprovar esse próximo. Então, um juiz diz, sim, a condição é atendida. O outro juiz, igualmente, diz o seguinte, não é, peraí, mas eu também posso colocar X igual a 3, X igual a 7, X igual a 11, então, ele igualmente tem evidência, ele tem motivos, não é nem evidência, motivos, para julgar que ela é totalmente não atendida. Então, você tem circunstâncias, isso aqui é perfeitamente razoável, se eu perguntar, essa sentença aqui, o número natural X é par, é verdadeiro ou falso, a gente tem que dar a resposta para isso, eu não estou dando a resposta ainda. por enquanto, em vez de usar a verdadeira ou falsa, eu estou usando as condições, porque isso é importante, porque eu tenho que sair de valor verdade, valor verdade não vai levar à solução de nada. Por outro lado, se eu pego uma pergunta, uma exclamação, uma expressão de dor ou de prazer, se eu disser o seguinte, bendito seja o dia que você nasceu, e pergunto para os juízes, não sei, o juiz, mesmo o juiz bonzinho, ele nem encontra motivo para aprovar essa sentença. E mesmo o juiz enforcador, também não encontra motivo ali, eu não consigo mostrar que essa sentença, a condição não é satisfeita, porque ela não tem condição de satisfação. Ok? Como ela não tem condição de satisfação, eu zero as duas. E finalmente, você tem sentenças do tipo, tá? Vamos pegar alguém que esteja, de repente, ficando careca, né? o Pedro está ficando careca. Ele não é totalmente careca. Você acha que ele já é calvo, né? Calvo é aquela coisa assim, não, não, só tem umas entradas aqui, mas ele ainda não é calvo. Não, não, isso aqui está bastante calvo, isso a gente já pode chamar de calvo. Na realidade, você tem aquelas sentenças em que você não consegue mostrar de maneira absoluta, nem de que a condição é atendida, nem que não é atendida. E aqui é que entra a coisa da lógica fãsica. Então você tem um dos juízes, ele não consegue provar a inocência além de qualquer dúvida, mas ele diz o seguinte, ó, o cara, a condição de satisfação é atendida no nível 0.7. E o outro, ele é consistente, né? Mas ele diz, ó, é não atendida no nível 0.3. Tá? Bom, se vocês pegarem isso daí, o que a gente construiu é um espaço vetorial. Esse espaço vetorial, ele tem aqui, isso aqui, é um dos juízes, é o juiz enfocador, esse aqui é o juiz bonzinho, ok? E esse espaço vetorial só é definido, você tem quatro pontos que definem os limites do espaço e você tem uma reta que sai daqui até aqui. Ok? Então, isso aqui é quando o juiz diz, ó, não, quatro é par, esse aqui é sete é par, não, tá? Esse aqui é quando você diz, x é par, e esse aqui é quando você fala qualquer bobagem, qualquer outro ato já fala que não seja assertivo. Isso aqui são a parte vaga, não são os conceitos de um, ok? Só que, tudo bem, eu criei essa parte vetorial, mas para eu criar uma álgebra, eu preciso que esse conjunto tenha uma ordem, ele precisa ter uma ordenação, a ordenação que eu descobri, tem um motivo para isso, mas eu não tenho tempo de falar aqui, mas a ordenação que eu vou é daqui para cá, tá? Daqui para cá, então, esse aqui é o primeiro valor, esse aqui é o último valor, só que se você fizer isso, nesse ponto aqui, você tem três pontos na mesma ordem, então, eu preciso desempatar, eu desempato nesta direção, como eu disse, tem um motivo filosófico para isso, mas esta é a ordem principal, e aí no caso desses três pontos, eu preciso desempatar, com isso, eu crio uma coisa linda, que é um conjunto linearmente ordenado, super simples, tá? Acho que o teu primeiro comentário, o Dória comentou, pô, mas isso aqui é trivial, tá? Mas isso é uma das coisas mais importantes da minha tese. Então, você tem todos esses valores aqui, sendo o seguinte, repara, quando eu digo, para mim, a deficiência de verdade, a coisa tem que ser apta a ser verdadeira, e ter a sua condição de satisfação atendida. Agora, repara o seguinte, quais são as duas coisas que são aptas a ser verdadeiras dentro da minha teoria? são só as coisas avaliadas aqui, repara, quatro é par, ou aqui, sete é par, é falsidade, todo o resto não é apto a ser verdadeiro, então, só esses dois valores aqui são aptos a ser verdadeiros. E, a condição de satisfação é atendida, mas, poxa, a condição de satisfação só é atendida, só tem valor um, nesses dois valores aqui, juntando os dois, a única situação em que você tem que é apto a ser verdadeiro e a condição de satisfação é atendida é justamente aqui. Está certo? Beleza. E aí tem um negócio que eu não vou ter tempo de falar, mas dentro da minha lógica eu estabeleço os valores designados e não designados, e todos esses valores aqui são designados, esse é o motivo pelo qual todos esses valores são designados. E eu construí uma álgebra, só que, diferente de tudo que eu vi, essa álgebra não é a semântica da linguagem. Eu não estou dando uma semântica da linguagem, eu não tenho uma teoria semântica, eu não tenho uma teoria semântica. O que eu faço é, esta álgebra me ajuda a avaliar as sentenças, ok? E aí eu consigo definir se é verdadeiro, se é falso, se é uma determinada fórmula é válida ou não, mas sem falar em significado, não estou falando de significado, não estou falando de valor verdade também. E aí eu consigo construir o que eu chamo de tabelas de avaliação. Em vez de ser tabelas de valor verdade, eu tenho tabelas de avaliação que eu pego os tipos de vetores de um lado, contra os tipos de vetores, e vou fazendo o que acontece se, isso aqui é implicação, se o primeiro item for falso e o segundo é falso, então o resultado é alfa, é o vetor alfa. Enfim, eu tenho isso aqui equivalente às tabelas de verdade, mas não está falando de valor verdade. Isso é fundamental. Com isso, uma coisa, eu criei um programa em Excel que coloca a minha álgebra. Então eu tive uma facilidade danada porque toda vez que eu queria testar um axioma qualquer, eu colocava na fórmula Excel e construía a tabela verdade. Aí se ele tivesse algum valor vermelho, era porque era inválida. Então, eu consegui validar uma quantidade enorme de fórmula assim, usando Excel. Mas, uma coisa, isso aqui, é um modo como é uma complicação usando a implicação relevante de Bionap. Isso é importante para quem se interessa de uma coisa. Aí tem um detalhe, com essa lógica, o que é o axioma válido? O que é uma fórmula válida? Uma fórmula válida é se, se você coloca valores desigualdados, se você pensar em verdade e falsidade, se você colocar qualquer valor, seja falsidade ou verdade, sempre vai dar a verdade. Então, isso é uma fórmula válida. Não importa a besteira que você faça, sempre vai dar a verdade. Quando você está trabalhando com múltiplos valores de verdade, você pega alguns valores como designados e alguns valores como não designados. Aí a ideia é a seguinte, não importa com que valor você começa, sempre vai dar um valor designado. Aqui é a mesma coisa, só que eu não estou falando de valor verdade. Com isso, eu descobri o seguinte, o silogismo disjuntivo, vocês lembram lá daquele primeiro slide, que eu preciso que o silogismo disjuntivo não seja válido, porque senão a minha lógica não é paraconsistente. E eu descobri que o silogismo disjuntivo não é válido. E além disso, tem um monte de outras coisas, poxa João, mas só o silogismo disjuntivo não é válido? Não. Na verdade, tem um monte de outras coisas que para mim não faz falta, que é coisas do tipo, P implica que Q implica em P. Isto aqui são os chamados paradoxos da implicação, que é algo que incomoda o leigo na hora que ele vai empreender, é lógico que esses paradoxos, essas fórmulas são válidas, mas é um absurdo. No sistema Omega, todos os paradoxos que a implicação são inválidos, eles não podem ser usados. E além disso, o silogismo disjuntivo. O silogismo disjuntivo faz falta, mas ele precisa ser inválido. Esse aqui não faz falta. Por outro lado, diferente do Prist, Omega, Modus Tollens, silogismo hipotético, lei da não-contradição, demorda, tudo isso é válido, tudo isso a gente pode usar. Tudo que a gente aprende com lógica, a gente pode usar, exceto o silogismo disjuntivo. O fragmento da implicação, ele é o mesmo fragmento da implicação do sistema T de Tic, 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 e o que é interessante, para quem estudar lógico. Eu tenho três regras de inferência. Uma coisa que eu fiz foi o seguinte, eu não procurei ser econômico. Tipicamente, você procura, nos sistemas de Hilbert, você ter uma regra de inferência, meia dúzia de axiomas, para ser fácil depois de provar as coisas nele. Não estou interessado nisso, só isso é bem que depois tem um trabalho de reduzir esse troço. Tem axioma, meu axioma, redundante, não tem o menor problema. Se fosse o axioma redundante, se você coloca um teorema como axioma, não faz diferença para a consistência do sistema. Eu tenho três regras de inferência. E eu tenho axiomas específicos da teoria. Dois axiomas específicos, eu disse para vocês o seguinte, a minha definição de verdade é, uma coisa é verdadeira, se ele é apto a ser verdadeiro, e se a condição de satisfação dele for ser atendida. Só que, se você em vez de pegar essa segunda parte, você simplesmente afirmar a frase, dá no mesmo. É só você analisar as mesmas frases, as mesmas coisas que vão ser validadas como verdadeiras. Se você usar, em vez de P, dólar 1 de P, vão ser as mesmas. Então, e é muito mais interessante a gente falar de P do que dólar 1 de P. Então, eu coloquei como axioma essa definição, essa forma alternativa de definição de verdade. E uma coisa interessante é o seguinte, está aqui o nosso cirurgismo disjuntivo, ele é um axioma meu, só que ele é um axioma somente se eu tiver condições de afirmar que P e Q são aptos a ser verdadeiros. Isso é uma evolução enorme em cima do Prist, porque no Prist é o seguinte, ele diz o seguinte, poxa, cirurgismo disjuntivo, modus tone, e tal, é tudo inválido. Aí ele diz, pô, mas Prist, pô, é o que eu quero usar. Aí ele diz, ó, faz o seguinte, vamos fazer uma metodologia, não é uma lógica, você está errado. Mas metodologicamente, vamos combinar o seguinte, isso é quase que é válido. Então, você pode usar se você tiver certeza, mas o troço é metodológico. No meu caso, além de eu não invalidar quanta coisa quanto a ele, no meu caso não é metodológico, é um axioma. O axioma aqui, truarte, p, e truarte, p, implica no cirurgismo disjuntivo. Eu coloquei como ponto de honra, porque eu não gosto do Prist, não gosto do cara. Como ponto de honra, assim, fazer qualquer coisa que ele tenha feito, fazer melhor. Tá certo? Mas eu tenho que reconhecer o trabalho do cara. Bom, aí alguns teoremas, vou acelerar um pouquinho, eu mostro que todas as sentenças que são aptas a serem verdadeiras, eu consigo demonstrar as sentenças T. Então, coisa que o Tarsky não fez, só que tem um detalhe. Eu consigo demonstrar isso aqui, TR de P, se é somente C, P, para as sentenças que são aptas a serem verdadeiras. Um dos meus resultados mais importantes é mostrar que essa equivalência nem sempre é válida. Porque o pessoal usa a neve branca, a sentença da neve branca é verdadeira, sei somente que se é a neve branca. Ok. E se for no caso do cara calvo? É bem diferente eu dizer, José é calvo. Pô, ele está ficando muito calvo, para mim ele já é calvo. Outra coisa eu dizer, é verdade que José é calvo. A verdade é absoluta. Ela tem um corte, um rigor, que você, aí você precisa ter um cara que você, praticamente sem um fio de cabelo para você dizer que a verdade corta a opinião. Onde tem verdade não tem opinião. Agora, o meu sistema lógico permite trabalhar com coisas que são quase verdade. Ok? São próximas da verdade. Então, somente para as coisas que são aptas a ser verdadeiras é que a sentença tenha derivável e ela é válida. Senão, ela não é válida. eu consigo provar que para as sentenças aptas a ser verdadeiras, a lei da nova tradição e a lei do terceiro excluído não só é válida, como são verdadeiras, mas só para essas sentenças. E aí entra a questão principal que é como eu lido com paradoxo. Para começar, como eu lido com paradoxo, você tem que lembrar o seguinte. Vamos primeiro lembrar da sentença X é par. Repara só. Se X é par e você quer questionar o seguinte. Essa sentença aqui é verdadeira? E a resposta é não. Por quê? Porque ela não é apta a ser verdadeira. Somente se você tiver essa avaliação aqui ou essa avaliação aqui ela seria apta a ser verdadeira. Como ela tem uma avaliação 1,1 não é isso? Uma avaliação 1,1 ela não é apta a ser verdadeira. Então ela não é verdadeira. mas ela também não é falsa. Porque ela também não é apta a ser falsa. E aí, se você definir o valor de X Ah, pessoal, vamos combinar. X igual a 4. Aí ele morreu. Virou uma frase normal. Mas se você não definir uma declaração do valor de X esta frase aqui ela é verdadeira na minha linguagem não na metalinguagem na minha linguagem eu posso afirmar que esta frase aqui ela não é verdadeira e ela não é falsa. Ok? Quando a gente está falando de variável é simples. Mas aí agora eu vou introduzir uma complicação. Você tem uma frase que ela na minha opinião ela tem exatamente o mesmo problema do paradoxo mentiroso mas pouca gente dá atenção para ela. Se eu disser a seguinte frase eu estou dizendo a verdade aí a pergunta é o que eu disse é verdadeiro ou é falso? Se você acreditar em mim é verdadeiro, não é isso? Se você não acreditar em mim é falso. Por quê? Ah, desculpa, então vou acelerar. Então, na verdade este tipo de frase que não fala de nada na verdade tanto paradoxo mentiroso preste atenção o paradoxo mentiroso ou este tipo de frase não fala de nada ele fala dele mesmo. Então o que acontece? Os dois juízes eles têm liberdade de dizer que é atendida ou que não é atendida. Então, estas frases elas são avaliadas exatamente do mesmo jeito que uma frase com uma variável. E aí tem um detalhe esta solução ela é generalizada para qualquer sentença paradoxal. Eu tenho vários exemplos no trabalho mas o fato é a definição de uma sentença ser verdadeira é se ela é a ata ser verdadeira e se a condição de satisfação é atendida. Toda sentença paradoxal eu defendo isso no trabalho ela tem como avaliação um um. Se ela tem como avaliação um um ela não é apta a ser verdadeira ela nunca vai ser verdadeira. Então, esta sentença aqui é falsa e esta sentença aqui é verdadeira não é verdadeira nem falsa. E aí até agora você está vingando não é a vingança, João. E se eu criar esta coisa aqui esta sentença ela não é apta a ser verdadeira e desculpa esta sentença aqui não é verdadeira ou ela não é apta a ser verdadeira. Poxa, não cria problema não. Porque o problema que o pessoal tem com isso é ficar atribuindo o valor-verdade. Eu não atribuo o valor-verdade. Eu simplesmente pergunto para os juízes pegar isso aqui e avalia esta sentença. Ora, esta sentença eu posso avaliar tanto ela como ela não diz nada com nada eu posso avaliar tanto ela que ela atende ou que não atende então a avaliação dela é um um ela não é apta a ser verdadeira. Repara, ela não é apta a ser verdadeira não porque ela se diz não apta a ser verdadeira na realidade o significado da sentença é irrelevante. O significado da sentença é uma outra logística significado. A condição de satisfação dela é que diz se ela é verdadeira ou falsa. É irrelevante. Bom, eu dou uma solução para sorites também eu não vou ter tempo de entrar aqui eu já percebi a primeira campainha mas é trivial a solução para sorites absolutamente trivial se alguém se interessar eu tenho uma norma de crença a norma de crença é a seguinte segundo o lente você só é habilitado a norma é a seguinte você só pode acreditar naquilo que é verdadeiro só que existe um monte de coisa que eu não falo nem verdadeiro nem fácil mas nem tudo é igual então ele diz o seguinte o que eu digo é o seguinte você pode ter um vetor de tolerância abaixo do um zero mas que ele permita que você diga o seguinte tudo bem dentro de um rigor absoluto matemático você só pode acreditar e falar o que é verdadeiro mas a gente pode acreditar que o fulano é calvo se ele já estiver num estado avançado de calvície então isso aqui induz uma tolerância e grupos diferentes pode estabelecer critérios de tolerância diferentes porém um problema que eu tenho com tolerância é que nenhuma tolerância absoluta toda vetor de tolerância que se arbitrar ele tem que ser obrigatoriamente maior que 0505 porque senão o sistema colapsa se você começa a ter o sistema lógico ele só funciona só garante a verdade se você estiver trabalhando com premissas que são no mínimo 0505 se você botar uma falsidade você vai chegar a conclusões falsas e se você colocar qualquer coisa que a avaliação é menor que 0505 também você tem valores não designados então agora chegando ao final meu epílogo o que eu ofereço é uma definição de verdade é uma estrutura ontológica muito bem comportada a não ser o fato de eu exigir que isso aqui exista um sistema trivial de lógica que faz tudo o que o Prist diz que não dá para fazer tá certo é paraconsistente é de lógica relevante e algumas qualidades eu explico o que acontece entre o tubé e a realidade sem falar de correspondência eu não falo não existe correspondência inclusive tubéias diferentes tem acesso a realidade diferentes e de formas diferentes eu lido com coisas sentenças compostas atitudes proporcionais argumento de Scheringer mole resistente a todas as formas de mentiroso eu demonstro isso no trabalho todas as formas de mentiroso permite a definição de vagueza resolver o problema do sorriso eu dou uma solução para o sorriso tudo com a mesma coisa tem um sistema lógico o mais poderoso possível eu não consigo imaginar um sistema paraconsistente que seja que no mínimo o selogio disjuntivo tem que ser inválido então na minha opinião provavelmente esse é o sistema lógico assim você pode ter outro sistema lógico eu não sou especialista nisso que estão tão poderosos quanto a ômega mas mais poderosos é o artifício porque ele precisa ter alguma invalidade para ser lida com objetividade simetria derivação de certo e alguns caminhos de pesquisa eu tenho que justificar a minha metafísica eu tenho a minha metafísica que justifica isso eu tenho um trabalho em lógica e filosofia da linguagem por exemplo ligar a tumbadeza tumbadeza de segunda ordem eu não lido aqui eu tenho a solução mas não lido porque eu já estava com 400 páginas eu tenho toda uma epistemologia inclusive filosofia de crença critério de embarcação você já conhece a minha coisa eu já tenho melhoria daquilo e uma ética que foi na realidade o meu motivo inicial eu comecei estudando ética e aí fui voltando